Como é que é, meus dogs? Sejam bem-vindos a mais um vlog. Estamos de volta a Lisboa, mais uma vez. Mas é por uma excelente razão, porque o Ferrari vai deixar de flutuar. E já temos também aqui o Crocas, já está de volta também. Temos aqui então o Ferrari a flutuar neste momento na garagem, com agentes em perfeitas condições, meus dogs! Já está perfeitinho, perfeitinho, perfeitinho. Finalmente, estou tão contente. Vamos pôr este menino outra vez na estrada a voar. Graças ao grande Alex e à APC Motorsport. Nunca esquecer. Bem, mano, como é que foi o processo de mandar para lá a Jantes? Foi fácil, não foi? Fácil, rápido e eficaz. Falei com eles, dia a seguir vieram-me buscar a Jantes à porta da oficina. Sempre muito acessíveis, contactam várias vezes, não deixam dúvidas nenhumas por fazer. Mingo Jantes, 5 estrelas, foi para lá. Por acaso, eles fizeram um jeitinho para ser o mais rápido possível. No dia a seguir, não deu porque era sábado, segunda-feira, disseram-me logo, vai descer. Perfeito. Pá, olha, mais uma vez, obrigado a mim Jantes. Isto não é um patrocínio, foi pago. As coisas foram pagas, mas obrigado na mesma pelo jeito por terem trazido tão rapidamente as Jantes e perfeitinhas como elas estão neste momento. Entretanto, não sei se repararam, mas temos o Ferrari ligado à ficha, à bateria, mais precisamente. Porque eu estava com medo que ficássemos sem bateria e o carro depois não ligasse. Mas o Alex veio-me salvar a vida. Vamos fazer um throwback quando ele veio cá à casa pôr este carro ligado à ficha. Bem, como vocês sabem, chegou combinado entre a mim e o Ruivo. Já tenho aqui a chavinha. Vamos meter a bateria do Ferrari a carrega. Bem, sem mais demoras, vamos montar as rodinhas neste animal e siga B-Roll. Let's go! Estava aqui a perguntar ao Alex. Tipo, ele está sozinho a montar os pneus. E eu disse, epá, e aqueles gajos, na F1, a rapidez com que eles montam aqueles pneus? Aquilo é incrível, meu. Como é que aquilo acontece? Na F1 é uma forma muito mais rápida. Porquê? Porque nós nos carros de rua temos 5 ou 4 pernas a segurar a jante. Eles na F1 têm só um parafuso que se chama o Center Lock. Existem alguns poucos carros de rua, alguns AMGs, alguns Porsche. Aquilo é um parafuso que uma pessoa tira. É um parafuso gigante que está ali no meio que segura. Para ser mais exato até há uma porca, não há um parafuso. O parafuso fica no carro. A pessoa tira a porca. Outra pessoa tira a jante e mete a nova. E a mesma pessoa que tirou volta a pôr outra porca nova. Acho que as porcas no TR só têm dois ciclos de aperto e têm aqui para o lixo. Diz que aquilo é titânio e com o aperto que leva fica deformado e pode danificar a rosca. Ok. Enciclopédia de Motorsport. Só no canal do Ruivo. Eu e o Alex acabámos de fechar um negócio para o Secret Weapon. Muito em breve vamos instalar esse bad boy no Ferrari. E vai ser o Titânio F1, como eu tinha dito. Som de Fórmula 1. Vai ser estúpido. E estávamos aqui a comentar que se as pessoas já me odeiam neste prédio, então depois de eu instalar este escape vão-me odiar ainda mais, com certeza. Porque só o cold start daquilo é ridículo. Olha, até vou mostrar um bocadinho do som. Ouçam aqui o som. Segundo o Alex, as rotações acho que aumentam muito mais rápido? Não é exatamente o aumento é muito mais rápido, mas como tem menos restrição para sair para fora do escape, ou seja... Como não tem que passar pela panela e o caralho, vai... Exatamente, não tem que passar pelos catalisadores e panelas e etc. Tem um fluxo muito maior, então libertam um pouco a rotação pintada. Estou mesmo entusiasmado com este projeto. Quero mesmo pôr o carro incrível. Portanto, já fechamos o negócio para o Secret Weapon. Já mandámos ir as grelhas. Jantes, estão perfeitas. Ah, eu já tinha falado da pintura também, pronto. Mas isso vocês já sabem. Tem estes quinquezinhos das pedrinhas da autostrada. Temos que fazer uma renovação na pintura. E as pecitas do interior, mas isso são pormenores pequeninos. E a cena do restauro acho que vou deixar mais logo, mais para a frente, digamos assim. Por causa das peles e essas coisas todas. Mas já, é isso. Estamos no bom caminho para este gajo ficar um animal do caralho. O Ferrari já está calçadinho e pronto para andar. Agora só nos resta desligarmos o carro das máquinas, fazer o plug-off da bateria e dar uma voltinha com ele, que eu estou cheio de saudades. Então, vamos a isso. Estamos aqui a fazer uma pausazinha, já montámos as coisas. Vai ser tirar então ali o carregador da bateria. E eu estava a olhar para as mãos do... Foda-se, Alex. Não, isto aqui já é a culpa dos pneus, agora o resto já não sai, já não sai. Como é que isso sai? Olha, o truque que tens, o truque caseiro e tens o truque profissional. O profissional pegas na pasta lava-mãos e esfregas com uma escovinha a ver se sai daqui das reentrâncias da pele. Se não tiveres, quiseres fazer em casa, pegas em dois pacotes de açúcar, pegas no Ferrari, no detergente da louça, esfregas bem até começar a sair. E sai bem? Mas com diluente, eu achava que com diluente vai logo ou não? Diluente não é uma má opção. O problema é que vai tirar o bastante, só que o que não tirar vai secar aqui e vai impregnar na pele. Faz mal a pele então. E depois ainda ficas com a pele seca e tudo mais, ficas com aquela sensação. A gente não gosta. Entendi, entendi. Alright, alright. Vamos dar o unplug e pôr aquele macaco a rugir. Vamos embora. Agora vai ser o processo então de dar o unplug da bateria e a seguir vamos ligar o carro e vamos ouvir este som magnífico. Vamos dar uma ridezinha com o carro. Ok, vamos agora ouvir o som do carro. O cold start da vida. Tiveste saudades minhas. Eu sei que tiveste. Para toda a gente que gosta de sons de carros, vou deixar então aqui o mic para vocês sentirem o poder desta merda. Temos o Ferrari prontinho para andar na estrada, mas ainda não finalizado. Portanto, fiquem nos vlogs, ok? Vamos agora dar uma voltinha com ele. Comer qualquer coisa. Ah, é verdade. Não vos falei. Calma lá, calma lá, calma lá. Jantes do Jaguar. Venham ver. Vejam só como é que ficaram as jantes do Jaguar. Coisinha linda, perfeita, brilhante. Aquela corzinha que nós gostamos de ver. Não há falhas. Não há nada. Eu lembro que havia gente a dizer, aí tens as jantes todas fodidas da esquerda e o caralho, não sei o quê. Tinha. Olha agora. Vês, José. Vês, José. Vamos então dar uma voltinha com o Ferrari e matar umas saudades. E como vocês podem ver, a frota está quase completa. Falta só aqui o postozinho. Que lá está, teve aquela leakzinha de óleo, mas nada a te preocupar. Vai-se resolver fácil. Mas é isso. Olhem para esta garagem. Ainda por si mais cores, parece que se complementam, meu. Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Dá para esta câmara ter mais qualidade. Ah, coisa linda. Já te ia falar com o Dasha, nós vamos precisar de uma casa grande para podermos morar. Porque para ter carros assim, precisamos de uma garagem com bastantes metros quadrados. O Ferrari está de volta, meus dogs. Não consigo explicar quão feliz eu estou neste momento. Entretanto, meus dogs, apareceu aqui este sinalzinho. Mas eu já te ia falar com o Alex. Ele disse que é como o carro teve suspenso no ar muito tempo. Pode estar a dar alguns erros. Se calhar é dar 20 minutos para ele se adaptar outra vez aos sensores. E aquilo desaparece. Mas também se não desaparecer, aquilo é máquina. Tipo, eles ligam a máquina, aquilo sei. Mas de resto está tudo ok. Estou ansioso por chegar o meu escape. Secret Weapon F1 Titânio vai ser uma coisa magnífica. Vocês não estão bem a ver, mas eu estou com um sorriso na cara. Não consigo tirá-lo. Coisa linda, meu. E não puxei muito por ele, que ainda não aqueceu. Não posso estar a puxar muito por ele. Adoro este carro, este carro. Nunca me apaixonei tanto por um carro como por este. Eu tenho medo que emocionalmente eu me vá a pegar a este carro. E comece por tomar decisões financeiras estúpidas no futuro. Porque, juro-te, eu já estou com aquela sensação que se este carro valorizasse 100 mil ou 200 mil euros. Tipo, daqui a muito, muito tempo, num cenário hipotético. Eu acho que não era capaz de vender. Chegamos ao final deste vlog, mas eu queria vos perguntar se vocês gostam que eu esteja a atualizar-vos com mais frequência, como tenho feito, em relação às atualizações dos carros. Ou, se vocês preferiam que eu tivesse vlogs mais concisos e completos do género. Imaginem, eu fechei o negócio para o Secret Weapon. E em vez de estar a documentar isto constantemente, não é? E dizer, ok, fechámos hoje o negócio para o Secret Weapon, agora é só encomendar, esperar, entretanto, fazer outro vídeo. Vocês gostavam que eu fizesse vlogs, não com tanta frequência, mas mais completos, e talvez longos, ou se gostam de vídeos assim quase diários, a dropar esses updates. E é isso, chegamos ao final deste vlog. Espero que tenham curtido e... Fiquem-nos para o próximo. Seus cães...